Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo é especial para quem jogou muito Marvel Super Heroes vs Street Fighter, um jogo lançado pela Capcom para os arcades e outras plataformas também em 1997, se eu não estou enganado. Então para você que curtiu é muito, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, deixamos aí todos os finais de todos os jogadores, para você relembrar os finais dos jogadores de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Então fique aí e vamos lá, vamos ver os finais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu fiz! 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 Eu fiz!